100 reais na lapada, cada um tem quantas bolas, deixa eu ver aqui, 5 bolas né, quem converter mais cestas aqui vai levar os 100 reais, Bruno ali com as bolas amarelas e Luiz Paulo com as bolas verdes, Bruno começa, vai lá Bruno Bruno errou, Luiz Paulo também errou, Bruno errou, 1x0 Luiz Paulo, 1x0 Luiz Paulo, 2x0 Luiz Paulo, 2x1 Luiz Paulo, epa Bruno, se o Luiz Paulo marcar vence meu Deus, na trave, vai pro desempate agora, vai pro desempate agora, 100 reais na partida, Bruno versus, é quantas bolas? 3 bolas, vai lá, vamos agora, é o desempate Bruno e Luiz Paulo, o Bruno ali de calça jeans, Luiz Paulo e o Mané preto 1x0 Bruno, 1x0 Bruno, 1x0 Bruno, agora só 3 bolas, epa, 1x0 Bruno, vai Luiz Paulo, Luiz Paulo, 1x1, e agora, vai decidir na última bola Bruno na batida, Luiz Paulo errou, o dinheiro é do Bruno vai ter desempate de novo só duas, só duas? só duas, Bruno? Bruno, só duas? só duas, agora só duas, gente, jogo que você jamais viu até agora opa, o Bruno errou a primeira, se o Luiz Paulo converter meu Deus, essa deu longe epa, se o Luiz Paulo bater dele meu Deus do céu que jogo, pessoal o jogo que você jamais viu até agora, só uma? não, para aí, duas duas, Bruno, fica feio demais com uma bola vai lá, duas bolas, duas de cada quem fizer mais, leva o dinheiro 1x0 Bruno 1x0 Bruno opa se o Bruno vencer se encestar, já é dele o dinheiro é do Bruno o campeão das cestas Bruno, já pensou em virar jogador de basquete, Bruno? rapaz, quando eu nasci, eu já nasci com esse dom é mesmo? olha lá, olha o dinheiro aí, gente olha o dinheiro 100, 200 na lapada vencer, Bruno!